Música Abaixa o som, abaixa o som, aos homens, aos homens, aos homens Música Todo mundo pra parede agora, todo mundo pra parede PIXA e XIU no Meia Bons, style e new design DJ Jertúlio Pio Pio DJ Skype Música 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 A ponto 30 tá na penha Música 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 Vai levanta a mão, vai levanta a mão Na treva do nem Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Na treva do nem Vai levanta a mão Música 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 O cara tá preparado, você vai correr perigo Se bater de frente o funk, você vai ficar fã Porque o bagulho é louco, aqui temos nosso lema O nosso funk tá tocando e pede aí A encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda E tá botando pra cantar, é encomenda, encomenda O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda E aí, e aí, como é que é, é o guerreiro de fé E aí, e aí, como é que é, é o guerreiro de fé Mas na subida do morro, o bonde tá boadão Gente óbvio, revoltado, logo soltou o tamborção A divindade dobrada, esse é nosso lema Um falcão que não dorme, cai pra ter tudo o problema E aí, e aí, como é que é, é o guerreiro de fé E aí, e aí, como é que é, é o guerreiro de fé É, só tem guerreiro de fé Só tem guerreiro de fé É o zumbi, é o zumbi Passe a respeitar E aí, como é que é, é o guerreiro de fé M.E.D. 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 M.E.D.